Galera, Rafael Andrade com vocês, teve um imbecil aí tentando imitar meu perfil, criando perfil falso, só que é o seguinte, não dá pra criar o perfil idêntico, então o cara teve que criar um perfil falso, criando file Andrade com dois E no final ali, eu peço a vocês aí a gentileza, tá, e esse cara que criou já tem seguidores ali, já tem seguidores, tá, o cara já tem seguidores, isso aqui provavelmente são um monte de conta fake, Se vocês puderem eliminar elas aí, é um agradecimento, tá ok, o canal aqui, o único perfil no Instagram que o canal tem, o único perfil que o canal tem no Instagram, é o arroba file Andrade normal, eu deixo disponível sempre nos vídeos aí, e tem o WhatsApp também oficial do canal, tá, então galera, é, não tem essa candidata meio brava aqui, Que eu tirei o desenho dele pra poder falar com vocês, mas enfim, aqui não tem, aqui não tem essa de, não tem essa de outro perfil não, eu vou tá fazendo a denúncia aqui, desse perfil, tá, porque isso aqui tá simplesmente imitando o meu perfil, não é, pra tá imitando o meu perfil, Esse perfil aqui que eles montaram é falso, tanto que só conseguiram, é alguém que tem eu aqui no, alguém que me segue aqui, tá, e a pessoa só conseguiu pegar foto aqui, a foto principal e as outras fotos, porque meu perfil é fechado, Então a pessoa tentou aqui falsificar o troço, mas não deu certo, porque teve que pegar foto e vídeo que tá no YouTube, essas fotos ali nem eu coloco ali no meu perfil, vamos lá então, vamos denunciar, é, denunciar a conta, eu preciso da ajuda de vocês aí do YouTube, tá, A pessoa tentando fingir ser eu, vou enviar a denúncia, e vou fazer o bloqueio aqui também, só que antes de eu fazer o bloqueio, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá copiando o R.E. desse perfil aí, e vou tá pedindo vocês, pra vocês estarem me ajudando, o Candidinho tá nervoso aqui galera, que eu tive que parar a música dele aqui, é, Eu vou pedir vocês pra ajudarem, virem me denunciar, aí vocês vão colocar aqui ó, denunciar a conta, tá, Aqui vocês marcam, se a fingir ser outra pessoa, aí vocês marcam alguém que eu conheço, no caso como tá fingindo ser eu, tem que marcar eu, Mas no caso aí vocês vão marcar alguém que eu conheço, que no caso é eu, ou vão marcar eu uma celebridade, figura pública, tanto faz, tá ok? Agora eu tô bloqueando, tá? Prontinho, tá bloqueado, é isso aí galera, peço que vocês compartilhem esse vídeo aí, se inscrevam no canal, ative o sininho, marque-se e abriu todas as notificações, Contato pode fazer comigo direto aí no comentário, tá ok? E vocês podem também tá, Vocês podem também tá, tá fazendo contato comigo no WhatsApp, que eu sempre deixo aí, que também é meu número, é a chave Pix, É, tá ok? Que é o 32 984 89 8803, eu peço que vocês me ajudem a denunciar essa porcaria dessa conta falsa que fizeram aí, tá? Um grande abraço a todos vocês!